Vamos com opinião, o doutor João Guilherme já está na ponta da agulha. Doutor João, bom dia! Bom dia, Denian, bom dia a todos que estão mais um dia conosco. Começamos o dia com duas boas notícias sobre vacina anti-Covid. A primeira delas é com relação à vacina de adolescentes. O governador Ratinho Júnior informou por meio de suas redes sociais que vamos sim manter o calendário de vacinação de adolescentes, começando com os de 12 a 17 anos com comorbidades e os de 17 anos que estão no grupo de risco. Outra notícia a ser comemorada é que a Fiocruz foi selecionada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como o centro da América Latina para o desenvolvimento e produção de uma vacina com tecnologia de RNA mensageiro. Essa tecnologia já é utilizada nos imunizantes Pfizer e Moderna. Após o desenvolvimento da vacina, ainda precisará passar pelo processo de pré-qualificação da OMS, que garante o cumprimento dos rigorosos padrões internacionais de qualidade, segurança e eficácia. Todo esse processo ainda deve demorar um pouco, infelizmente, mas estudos em todo o mundo têm mostrado que, sim, precisaremos provavelmente pensar em doses de reforço contra a Covid. E, para isso, quanto mais acesso a vacinas tivermos, maior será a facilidade de conseguir manter a imunização de todos e melhor, com vacinas fabricadas aqui mesmo na América Latina e por um órgão brasileiro de prestígio internacional. Sigamos vacinando a todos. Isso é o que temos que pensar e fazer. Um ótimo dia e até mais!